e você já ouviu falar em anti-estamínico geralmente usado para pessoas que tem algum tipo de alergia geralmente usado na dermatologia tá você sabia que a estamina ela é produzida pelas células do estômago sim as células do estômago além de produzir ácido clorídrico produzem também gastrina e produzem também estamina faz parte da fisiologia do estômago e intestino isso faz parte da nossa fisiologia agora você sabia que muitas pessoas têm crise de asma e os profissionais eles prescrevem anti-estamínico para essas pessoas que têm essas crises a causa dessa complicação de asma dessas repetições de asma que essa pessoa tá tendo é porque essa pessoa está desidratada isso mesmo a pessoa não tá tomando a água direito a pessoa não tá tomando a água de qualidade para se hidratar e aí o corpo ele começa a produzir estamina essa estamina que a gente tá falando lá do estômago e quando se produz estamina por causa da desidratação o profissional da saúde entende que ela tá tendo uma crise de asma por causa da estamina mas na verdade a estamina ela tá sendo liberada pelo corpo por causa da desidratação se você se hidratar direito tomar uma água de qualidade ou tomar água mais vezes por dia porque tem pessoas que não toma água você vai resolver o problema da asma recorrente não é toda pessoa que tem crise de asma que o resultado é por causa de desidratação não muitas pessoas têm crise de asma por causa de outros motivos mas eu tô querendo mostrar para você que nesse vídeo que a desidratação ela também pode favorecer o aparecimento de crise de asma recorrente e aí a pessoa nunca melhora porque ela vai tomar um anti-estamínico vai dar uma aliviada mas o que tá faltando é uma boa hidratação então esse negócio vai virando um ciclo vicioso e a pessoa vai levando vai carregando esse ciclo vicioso para a vida toda a hidratação é tão importante quanto a comida água de qualidade é muito importante tomar água várias vezes ao dia é importante esse negócio de oito copos d'água por dia isso é uma média energia se você gasta muita energia se você sua muito se você trabalha em serviço pesado se você faz isso ou aquilo talvez você precise de mais água outra vez você precisa de menos água mas é necessário tomar água você não pode ficar o dia todo somente com dois copinhos americanos de água isso é muito pouco você vai ficar desidratado um dos sintomas da desidratação quando você vai no banheiro e tem um xixi mais para a cor amarelada é claro existem outros sintomas e existe uma pessoa que tá desidratada e nem sintoma tem por isso é interessante ficar de olho nessa coisa esse é um método natural de você melhorar a asma que tá relacionado com a desidratação e provavelmente você não sabia ficou sabendo agora e para você saber muito mais ter um conhecimento muito mais profundo sobre essas formas simples e eficazes de resolver alguns problemas de saúde você vai fazer um curso de naturopatia da faculdade indústria da área da saúde Brasil você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado exatamente isso você pode a partir de agora fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo olha a indústria da saúde do Brasil ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção doutorado em naturopatia via ensino à distância extensão universitária em orto-molecular mais falacioterapia tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil Brasil com z ponto bom ponto BR se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural essa é a sua oportunidade liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp passe uma mensagem WhatsApp e fale com o PHD ou doutor naturopata João Dapper e comece o seu curso esse curso é online você não precisa sair de casa as aulas são ao vivo no momento que você tá assistindo a aula aí no seu computador no seu tablet ou no seu smartphone é o momento que ela tá sendo transmitida você vai poder interagir com o seu professor e com os seus colegas e com os seus colegas o ambiente virtual não perca essa oportunidade de se tornar um profissional da área da saúde natural então